Hoje eu trouxe uma receita de cuscuz a verduras. Vamos lá? Para os ingredientes eu utilizei 50 gramas de pimentão vermelho picadinho, 50 gramas de pimentão amarelo picadinho, 160 gramas de cuscuz, 50 gramas de cenoura picadinha e 50 gramas de abrobinho picadinho, 2 colheres de chá de azeite, sal e caldo de carne a gosto, 180 ml de água, alho a gosto e cúrcuma a gosto. Para a preparação das verduras eu coloquei um fio de óleo numa frigideira antiaderente, acrescentei o alho e as verduras mais duras que são mais difíceis de cozinhar, que são os pimentões e a cenoura. Refoguei bem até mais ou menos na metade do cozimento e só então que eu acrescentei a abobrinha. E em seguida eu coloquei metade de um caldo de carne e continuei mexendo para temperar bem. Em seguida eu acertei o sal, Mexi e quando eu vi que já estavam cozidas, mas crocantes, eu reservei. Para o cuscuz você vai despejar a água numa panela e vai acrescentar 2 colheres de azeite e 1 quarto do caldo de carne. A cúrcuma eu adicionei 2 colherinhas de chá, mexi bem para dissolver e deixei ferver. Quando a água iniciar a ferver, você despeja o cuscuz e mexe bem utilizando um garfo para ficar bem homogêneo. Desligue o fogo e agora é só tampar e esperar por 5 minutinhos. Não destampe antes de completar os 5 minutos. Depois de 5 minutos, você vai abrir a panela e vai dissolver o cuscuz que já vai estar cozido utilizando o garfo. Mexa bem que ele vai se separar e vai ficar bem soltinho. Eu despejei numa bacia e continuei mexendo bem. E em seguida eu despejei as verduras que já estavam prontas. Mexi bem misturando. Pronto gente! Agora é só empratar. Eu utilizei essa tijolinha de cereal para dar forma. E decorei utilizando 2 ovos cozidos picados em rodela e um raminho de alecrim. Ficou uma delícia! Então foi isso meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Realmente ficou uma delícia! Não se esqueça de dar um like para mim. Compartilhar o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Se inscrevam no canal aqui. Um super beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.